Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais uma olhinha aqui no canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Lini Cruz e hoje, pessoal, estou trazendo uma olhinha tão deliciosa, tão maravilhosa para vocês, que é esse chaveirinho aqui com a palavra Fé. É mais uma criação lá da minha amiga Glorinha. Ela permitiu que eu gravasse aqui para vocês. E eu estou bem feliz, pessoal, porque é uma palavra tão pequena, mas com um significado tão gigantesco, né? Então, Glorinha, muito obrigada por mais essa oportunidade. Deus abençoe muito. E que nós sempre tenhamos fé, porque a fé se move montanhas. E que a gente nunca perca a fé na vida, a esperança de dias melhores e que a gente nunca perca a vontade de viver. Pessoal, então, hoje eu vou ensinar para vocês essa palavrinha fé. Um chaveiro fácil de fazer, rapidinho de fazer também. Dá para fazer uma boa produção, dá para usar para lembrancinha, pode trocar de cores, tá, pessoal? Então, assim, ó, usem a criatividade de vocês, certo? Eu vou começar fazendo a palavrinha E. Quero fazer ele um pouquinho mais durinho. E aí, a gente vai fazer. E a Glória, ela tem lá outro modelinho, que é um F mais puxadinho para o lado. Se vocês gostarem bastante desse aqui, bater muito like aqui nesse vídeo, eu trago outro modelinho, tá? Então, já deixa o teu like aqui no vídeo antes de nós começarmos. Já se inscreve se você não é inscrito. E deixa o teu comentário sobre o que você está achando das aulinhas, tá bom, pessoal? Os materiais. Eu usei para fazer ele bolinhas do tamanho 4 milímetros. Branca, dourada e vermelha. Uma argolinha para chaveiro e o nylon pode ser o 0,35 ou o 0,40, tá? Então, eu vou pegar, pessoal, primeiramente um pedaço de nylon. Não precisa ser muito grande. Muito, muito, muito grande, tá? E eu vou começar, então, aqui a fazer com vocês a letra E. Eu vou começar colocando no fio, então, 4 bolinhas vermelhas e vou transpassar a última, formando o módulozinho de 4, tá, pessoal? Agora, vou colocar uma bolinha vermelha em cada lado do fio, direita e esquerda. Vou pegar mais uma vermelha, vou transpassar, formando o módulozinho de 4. Vou fazer isso, pessoal, mais uma vez. Ó, uma bolinha vermelha em cada lado do fio, direita e esquerda, mais uma bolinha vermelha e vamos transpassar, formando o módulo de 4. Assim que for transpassando, vai puxando bem pra ficar tudo bem fechadinho no lugarzinho, tá, pessoal? Agora, então, eu vou fazer mais uma vez esse processo. Vou colocar uma bolinha vermelha em cada lado do fio, direita e esquerda, mais uma vermelha, vou transpassar, módulo de 4, que vai ficar assim. Essa aqui, então, vai ser a base da letra, tá, pessoal? E agora, nós vamos trabalhar em todas essas bolinhas aqui. Então, vou pegar nessa posição, mesma regra de sempre, e vou começar colocando no meu fio 4 bolinhas, 3 bolinhas vermelhas, e vou transpassar a última, formando o módulozinho de 4 e sempre puxando muito bem, tá, pessoal? Agora, o fio da direita, nós vamos andar, uma bolinha vermelha seguinte, esquerda, eu vou colocar duas bolinhas, vou colocar duas bolinhas vermelhas no fio, e vou transpassar a última, formando o módulozinho de 4, tá bom? Agora, direita, nós vamos andar, uma bolinha vermelha, fio da esquerda, nós vamos colocar duas bolinhas douradas, pra fazer o coração ali da letra E, e vamos transpassar a última dourada, formando o módulozinho de 4, tá bom? Então, direita, nós vamos andar, uma bolinha vermelha seguinte, esquerda, nós vamos colocar duas, e vamos transpassar a última, opa, vamos colocar duas vermelhas não, tá, pessoal? Vamos colocar uma dourada e uma vermelha, então, nós vamos colocar no fio, uma dourada, uma vermelha, transpassar a vermelha, formando assim, módulozinho de 4, tá bom? Fio da minha mão direita, nós vamos andar, fio da minha mão direita, nós vamos andar, uma vermelha, fio da esquerda, nós vamos colocar duas, e vamos transpassar a última, módulozinho de 4. Direita, nós vamos andar, uma vermelha, esquerda, nós vamos colocar duas vermelhas, transpassar a última, sempre puxando muito bem, módulo de 4. Agora, pessoal, direita, nós vamos andar, fio da esquerda, vamos colocar duas, e transpassar a última, formando o módulozinho de 4, ficando assim. Direita, nós vamos andar, uma vermelha, esquerda, nós vamos colocar duas, transpassar a última, módulo de 4. Aqui, pessoal, a parte de trás da letra, eu não achei necessário colocar nada, tá? Mas, se vocês quiserem, fica a critério de vocês, mas eu não achei necessário, porque vocês sabem que eu gosto de fazer as peças com frente e verso. Então, essa é a frente, e esse é o verso, tá? Então, por isso que eu acho que diminui bastante o trabalho também, tá? Direita, agora, eu vou andar, mais uma, esquerda, vou colocar duas vermelhas, transpassar, módulozinho de 4. E agora, pessoal, fio da minha mão, direita, vou andar, duas bolinhas brancas, duas bolinhas brancas, olhando pra bolinha branca ali, duas vermelhas, vamos colocar uma vermelha, vamos transpassar, módulo de 4, tá, pessoal? Agora, vamos para a segunda carreira. Fio da esquerda, nós vamos colocar três bolinhas vermelhas, e vamos transpassar a última, módulozinho de 4. Fio da direita, nós vamos andar, uma bolinha vermelha, esquerda, vamos colocar duas, transpassar a última, módulo de 4. Direita, vamos andar, uma vermelha, tá, pessoal? Fio da direita, pessoal, esquerda, nós vamos colocar, andamos aí, uma vermelha, né, agora, no fio da esquerda, nós vamos colocar, vamos colocar, então, pessoal, uma vermelha e uma dourada, e vamos transpassar a dourada, formando o módulo de 4. E agora, fio da direita, nós vamos andar, uma bolinha dourada, tá, pode ser branca também, a cor que vocês quiserem. Esquerda, nós vamos colocar duas, e vamos transpassar a última, formando o módulo de 4 assim, duas douradas, tá bom? Tá, pessoal, vai ficar assim, tive que dar uma pausa, porque aqui, a cachorrada que passa na minha rua, os pobrezinhos, e aí, a minha cadela fica doida. Ó, agora, o fio da direita, nós vamos andar, uma dourada, esquerda, nós vamos colocar duas douradas no fio, e vamos transpassar a última, formando o módulozinho de 4, e assim, formando o coraçãozinho, tá? Tá, então, o fio da direita, agora, vamos andar, uma vermelha, esquerda, vamos colocar duas vermelhas, transpassar, formando o módulozinho de 4. Direita, nós vamos andar, uma vermelha seguinte, tá, esquerda, nós vamos colocar duas vermelhas no fio, e vamos transpassar a última, formando o módulozinho de 4. Agora, direita, nós vamos andar, uma vermelha, esquerda, nós vamos colocar duas, transpassar, módulozinho de 4, tá? Mais uma vez, direita, vamos andar, uma, esquerda, nós vamos colocar duas, e transpassar a última, módulozinho de 4, tudo vermelho, tá, pessoal? Agora, aqui, fio da minha mão direita, nós vamos andar por duas bolinhas vermelhas, pra encerrar a segunda carreira, esquerda, vamos colocar uma vermelha, transpassar, módulozinho de 4. E agora, pessoal, nós vamos, é, para a nossa terceira carreira, tá? O fio da minha mão esquerda, nós vamos colocar três bolinhas vermelhas, e vamos transpassar a última, formando o módulozinho de 4, tá? E agora, o que que nós vamos fazer? Fio da direita, nós vamos andar uma bolinha vermelha, certo? E, depois que a gente andar essa bolinha, nós vamos colocar uma vermelha, pessoal, e vamos transpassar a vermelha, formando aí, o módulozinho de 3, tá bom? E aí, agora, fio da direita, nós vamos andar uma vermelha aqui, seguinte, esquerda, nós vamos colocar duas vermelhas no fio, e vamos transpassar a última, formando o módulozinho de 4, tá, pessoal? Deixa eu dar uma marguidinha aqui, acho que vai ficar melhor. Módulo de 4. Agora, direita, nós vamos andar uma vermelha, e aí, nós vamos colocar no fio uma vermelha, transpassar, formando o módulozinho de 3, tá bom? Direita, vamos andar uma dourada, esquerda, vamos colocar duas vermelhas, transpassar a última, módulozinho de 4, assim, ó, tá, pessoal? Só vou diminuir um aqui, acho que vai ficar melhor na imagem, né? Não, acho que aí tá bom. Agora, direita, nós vamos andar uma vermelha, esquerda, pessoal, nós vamos colocar uma vermelha, e vamos transpassar essa vermelha, formando o módulozinho de 3, tá? Direita, agora, vamos andar uma vermelha, esquerda, vamos colocar duas, transpassar a última, módulozinho de 4. Direita, vamos andar uma bolinha vermelha, tá, pessoal? Vamos colocar uma vermelha no fio, transpassar, módulozinho de 3. E agora, pra encerrar aqui a primeira parte da letra, fio da direita, nós vamos andar duas vermelhas, certo? Vamos colocar uma vermelha e transpassar. E assim, pessoal, a gente vai formar, então, o módulo de 4, certo? E agora, o que que nós vamos fazer aqui? O fio, pessoal, ó, pegando nessa posição, o fio que dá minha mão esquerda, nós vamos andar duas vermelhas, Vamos colocar uma bolinha vermelha, e vamos transpassar, formando o módulo de 4, tá? Pra fechar aqui, vocês vão ver que vai ficar bem legal. Agora aqui, pessoal, sobrou, né? Aí, esse módulozinho de 4, certo? Nós vamos passar o fio, qualquer lado do fio, por todas as 3 vermelhas, ó. 1, 2, 2, 3 vermelhas, e mais essa outra vermelha, onde já está transpassado o meu fio, tá? Que vai dar aí, então, no caso, ó, então, o nosso fio, ele vai ficar transpassado nessa aqui. E agora, o fio da minha mão direita, nós vamos andar uma, que é essa, e o outro lado do fio também, vamos andar uma, tá, pessoal? Que é essa aqui. E agora aqui, nós vamos fazer o assento do E, tá? Então, nós vamos pegar os fios juntos, gosto de rejeitar aqui, vamos pegar os fios juntos, vamos colocar duas bolinhas vermelhas pra fazer o assento, ó. Vamos abrir o fio, vamos colocar uma vermelha, e aí, a gente vai descer isso aqui, ó, pessoal. Isso aqui tem que ficar bem retinho, assim, ó, tá? A gente sempre arruma com o dedo, que ele sempre vai ficando retinho. E aí, a gente vai dar o nozinho. Depois que a gente dá o nozinho, que a gente arrumou ali, a gente vai puxando o fio, ó, vai tudo ficando no seu devido lugar. Você dá o segundo nó, tá? Que vai ficar, ó, bem firme, assim. E agora, você vai passar o fio por dentro da bolinha vermelha e vai dar uma puxadinha. Então, automaticamente, essa bolinha, ela senta ali, o nó fica aqui dentro. Você vem e você pode cortar o excesso. E aí, tá pronto aqui a nossa primeira parte da letra E. Demora um pouquinho, né, pessoal? Mas a gente vai indo. Não adianta ter muita pressa, não. Agora, nós vamos pegar assim, ó, nessa posição. Aí, aqui, nós temos quatro módulos de quatro, ó. Um, dois, três, quatro. Nós vamos, olha a posição que tá. Nós vamos trabalhar nesse módulo aqui, começando nessa aqui. Tá? Então, eu passo o meu fio aqui. Ó, passa do jeito que vocês acharem que fica melhor. Tá? Passei o meu fio ali. Fio da esquerda, eu vou colocar três vermelhas. E vou transpassar a última, formando o módulo de quatro. Direita, vou andar uma vermelha. Deixa eu... Meu fio ficou muito desparelho. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Vai dar uma aula grande, porque eu não tô repetindo nenhum passo ainda, né, pessoal? Que é pra não confundir vocês. Que é pra ficar tudo muito legal. Agora, o fio da esquerda, nós vamos colocar duas vermelhas. Vamos transpassar a última. Módulozinho de quatro. Direita, vamos andar ali uma bolinha. Sempre usa uma ferramenta pra ajudar a puxar o fio. Tá? Esquerda, vamos colocar duas. E transpassar a última, formando módulozinho de quatro. Pra encerrar essa carreira aqui, então, direita, nós vamos andar por duas vermelhas. Esquerda, vamos colocar uma. Transpassar. Módulozinho de quatro. Aqui, sobrou o módulo de quatro, a gente continua trabalhando nesse módulo de quatro, tá, pessoal? Esquerda, vamos colocar três vermelhas e transpassar a última. Módulo de quatro. Direita, vamos andar uma vermelha. Esquerda, vamos colocar duas vermelhas no fio, transpassar módulo de quatro. Direita, vamos andar uma vermelha. Esquerda, vamos colocar duas vermelhas, transpassar a última. Módulo de quatro. Agora aqui, fio da direita, pra encerrar essa segunda carreira, vamos andar duas vermelhas, tá, pessoal? Esquerda, nós vamos colocar uma vermelha, e aí, nós vamos transpassar essa vermelha, formando o módulozinho de quatro. Pra ficar melhor, nós vamos pegar nessa posição aqui, vamos continuar trabalhando aqui nesse módulo de quatro, ó. Nessa posição aqui. Fio da esquerda, vamos colocar duas vermelhas no fio, transpassar módulo de três. Direita, vamos andar uma vermelha. Esquerda, vamos colocar duas, transpassar módulo de quatro. Direita, vamos andar uma vermelha. Esquerda, vamos colocar uma e transpassar. Aqui, ficou módulo de três. E aqui, ficou quatro bolinhas vermelhas, que é onde a gente vai continuar trabalhando, tá? Então, fio da esquerda, vamos colocar três e transpassar a última módulo de quatro. Direita, vamos andar uma vermelha. Esquerda, vamos colocar duas, transpassar a última módulo de quatro, tá, pessoal? Direita, vamos andar uma. Esquerda, vamos colocar duas, transpassar módulo de quatro. Agora, pra encerrar essa carreira. Direita, vamos andar duas. Vamos colocar uma no fio, transpassar módulozinho de quatro, tá? Então, aqui também sobrou módulo de quatro. Vamos fazer agora mais duas carreiras em cima desse módulo de quatro. Esquerda, vamos colocar três. Transpassar módulo de quatro. Direita, vamos andar uma. Esquerda, vamos colocar duas e transpassar módulozinho de quatro. Direita, vamos andar uma, tá, pessoal? Esquerda, nós vamos colocar duas, transpassar módulo de quatro. E agora, direita, nós vamos andar duas bolinhas vermelhas, tá? Esquerda, nós vamos colocar uma, transpassar módulo de quatro. Aqui sobrou módulo de quatro. Agora, vamos aqui, ó, pessoal. Fio da esquerda, vamos colocar três vermelhas, transpassar a última. Módulo de quatro. Direita, vamos andar uma vermelha. Esquerda, vamos colocar duas, transpassar módulo de quatro. Direita, vamos andar uma. Esquerda, pessoal, vamos colocar duas vermelhas no fio. Vamos transpassar módulo de quatro, tá? Agora, fio da direita, nós vamos andar duas vermelhas, certo? No fio da esquerda, nós vamos fazer assim. Nós vamos colocar uma vermelha, tá, pessoal? E aí, nós vamos pra, ó, vamos botar... Coloquei a vermelha, tô nessa posição. Eu vou passar o meu fio nessa posição, assim, ó, por essa, por essa, por essa, e por essa aqui onde já estava o meu fio. E agora, o outro fio eu passo por essa vermelha. E os meus fios, pessoal, tem que ficar transpassado nessa vermelha aqui, tá? Bom, na verdade, não vai adiantar. Vamos amarrar, tá? A gente vai ter que fazer uma contenção, porque a letra ficou um pouco aberta, mas a gente faz com um pedacinho de ná. Então, aqui, o que vocês vão fazer? Ó, a letra fica assim mesmo, a gente já vai trazer ela pra cima. Vocês vão amarrar e esconder o nó e cortar o excesso, tá bom? Feito isso, então, pessoal, nós vamos fazer uma contenção aqui, pra isso aqui ficar tudo muito bem fechadinho, tá? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos passar o fio, pessoal, ó, por essas bolinhas aqui, ó. Vocês estão vendo que aqui nós temos esse módulo de três, ó? Aí, nós vamos ter essa bolinha vermelha aqui e essa aqui. Que se você levantar aqui, ó, você vai ver que ela vai juntar. Então, o que que a gente vai fazendo? A gente vai passar o fio por essa aqui, ó, por essa. Opa! E por essa aqui. Tá? Vai ficar um pouquinho mais dificil. Eu não botei nó aqui. Não sei por que que eu não quero passar, viu? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Peraí. Ó, pessoal, consegui passar aqui o fio, então, pelas duas. E aí, agora, nós vamos passar o lado do fio por essa, por essa e por essa, e o outro lado do fio por essa aqui. Só nesses dois módulos de quatro, tá? O fio vai por essa. Vai por essa, vai por essa também. É só pra fazer uma contenção, pra fechar ali, pra esse e ficar mais curvadinho, tá, pessoal? Olha o que eu vou falar pra vocês. Tem uma coisa que eu não gosto de fazer é letra, porque é muito, muito envolvimento, sabe? Parece que pra mim não rende, mas eu... Quem sabe eu não vá começar a fazer umas letrinhas, né? Não sei. Ó, deu nó, ele sobe levemente. Não é pra subir muito também, tá? E a gente vai arrumando. Ó, ele vai ficar assim, tá? Então, tá pronta a letra E. Só esconder o nó, cortar o excesso. E agora, então, eu vou começar a fazer a letra F. Então, pessoal, agora, nós vamos começar a trabalhar com as bolinhas brancas, tá? Então, bora lá. Nós vamos colocar no fio de nylon o total de quatro brancas. E vamos transpassar a última, formando o módulozinho de quatro. Eu peguei um pedaço não muito grande, mas também não muito pequeno, tá? E agora, nós vamos trabalhar em todo esse módulo de quatro. Então, o fio da esquerda, eu vou colocar três bolinhas brancas. Vou transpassar a última, módulo de quatro. Direita, eu vou andar uma bolinha branca seguinte. Esquerda, eu vou colocar duas bolinhas brancas no fio. Vou transpassar, formando o módulozinho de quatro. Direita, vamos andar uma bolinha branca seguinte. Esquerda, vamos colocar duas brancas. Transpassar, módulo de quatro. E agora, pessoal, o fio da direita, pra encerrar essa primeira carreira. Vamos andar duas brancas. Esquerda, nós vamos colocar uma. Transpassar essa uma, formando um módulozinho de quatro aqui. E aqui, sobra um de quatro, onde nós vamos continuar trabalhando, tá? Então, aí, a gente tem uma carreira ainda pra esse módulo de quatro. Fio da esquerda, vamos colocar três brancas. Transpassar a última, módulo de quatro. Direita, vamos andar uma bolinha branca. Ó, pessoal. Esquerda, vamos colocar duas brancas no fio. E vamos transpassar, formando módulozinho de quatro. Direita, vamos andar uma bolinha branca. Esquerda, nós vamos colocar duas. Transpassar. Módulozinho de quatro. E agora, fio da minha mão direita, pra encerrar essa segunda carreira. Vamos andar duas brancas. E vamos colocar no fio da esquerda uma branca e transpassar. E aí, nós formamos aqui, então, pessoal, o módulo de quatro, tá? E finalizamos a segunda carreira. Agora, nós sim, nós vamos fazer uma repetição. De uma, duas, três, quatro, de cinco vezes essa repetição, tá, pessoal? Aqui, nós precisamos fazer, então, mais cinco carreiras, sempre seguindo o mesmo jeito, tá? Por exemplo, ó, essas aqui. Tá, essa aqui foi a última bolinha. Agora, nós vamos começar a colocar nesse fio aqui. E assim, a gente vai criando. Então, quando tiver sete carreiras, é o que a gente precisa. Eu vou fazer aqui e volto pra mostrar pra vocês como tem que ficar a posição do fio, tá bom? Então, pessoal, vou trazer vocês um pouquinho mais pra trás. Olha só, eu falei pra vocês que eu ia vir mostrar a posição do fio, tá? O negócio é que não tem uma posição certa. Onde o fio de vocês parar, aqui, não tem importância. A gente ajeita a posição, porém, a gente tem que pegar ele assim, ó. Tá? Essa aqui é a minha última bolinha. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Bem como eu havia combinado ali com vocês da gente repetir, tá? Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar assim, ó, nessa posição aqui. Fio da esquerda, vou colocar duas brancas no fio. E vou transpassar a última, formando o módulo de três, tá bom? Direita, eu vou andar uma bolinha branca. Fio da esquerda, nós vamos colocar duas brancas. E vamos transpassar a última, formando o módulozinho de quatro, tá, pessoal? Agora, direita, nós vamos andar uma branca. Esquerda, nós vamos colocar uma. E vamos transpassar, formando o módulo de três. Formou o módulo de três aqui, porém, ainda fica quatro brancas. E nós vamos trabalhar em todas elas, tá? Então, o fio da minha mão esquerda agora, pessoal, nós vamos colocar três bolinhas brancas. E vamos transpassar a última, formando o módulozinho de quatro. Direita, vamos andar uma bolinha branca seguinte. Esquerda, vamos colocar duas bolinhas brancas. E vamos transpassar a última, formando o módulo de quatro. Aí, direita, a gente vai andar uma branca, ali do módulo de três, tá? Esquerda, vamos colocar duas brancas no fio, pessoal. E vamos transpassar a última, formando o módulozinho de quatro. E agora, direita, vamos andar duas bolinhas brancas, tá? Esquerda, nós vamos colocar uma branca. E vamos transpassar, assim, encerrando mais essa carreirinha. Aqui, sobrou o módulo de quatro, tá, pessoal? E agora, aqui, nós vamos começar a trabalhar pra fechar a letra F também. Então, fio da esquerda, nós vamos colocar três brancas, transpassar a última, tá? Fio da direita, nós vamos andar aqui uma bolinha branca. E nesse mesmo fio que a gente andou, pessoal, nós vamos colocar uma branca pra formar o módulo de três. E vamos voltar com o fio, já mostro pra vocês, pela mesma bolinha branca, ó. E aí, vai ficar assim. Pra quê? Porque se a gente continuar, vai ficar muita volta. Então, vamos do jeito mais fácil, tá? Vou passar o meu fio agora por essa e essa do módulo de quatro, pelas duas, tá? Fio da esquerda, eu vou andar aqui duas também, opa. Eu já vou mostrar pra vocês, que é essa aqui e essa aqui, onde já está o meu outro fio. E a gente segue a partir daqui, tá? Ó, dá uma puxadinha. E agora, assim, fio da direita, a gente vai andar uma bolinha branca. Agora, vamos colocar uma branca e vamos transpassar essa branca, formando um módulozinho de três. Aqui deu um módulo de três, mas aqui deu um de quatro, tá, pessoal? Então, a gente vai continuar trabalhando nesse módulozinho de quatro. E agora, então, o fio da esquerda, vamos colocar três brancas, transpassar a última, formando um módulo de quatro. Direita, vamos andar uma branca. Esquerda, vamos colocar duas bolinhas brancas no fio, tá, pessoal? Transpassar, módulo de quatro. Direita, vamos andar uma branca. Esquerda, vamos colocar duas. Transpassar, módulo de quatro. E agora, pra encerrar mais essa carreira, direita, vamos andar duas brancas, tá? Esquerda, vamos colocar uma. Transpassar, módulozinho de quatro. Aqui, então, pessoal, ficamos com o módulo de três, tá? O módulo de três, não, de quatro. E aí, a gente continua fazendo mais uma carreirinha aqui, tá? Então, o fio da esquerda, nós vamos colocar. Última. Direita, vamos andar uma bolinha branca. Esquerda, pessoal, vamos colocar duas brancas no fio e transpassar a última. Módulo de quatro. Direita, vamos andar uma. Esquerda, colocar duas. Transpassar, módulozinho de quatro. E agora, o fio da minha mão direita, nós vamos andar aqui por duas bolinhas brancas, tá, pessoal? Esquerda, nós vamos colocar uma branca e vamos transpassar formando o módulozinho de quatro. Ó, aqui tá parecendo uma bengala, né? Mas isso aqui, ele vai descer e vai ficar desse jeito aqui, tá? Então, o que que nós vamos fazer, pessoal? Pegar nessa posição, o fio da minha mão direita. Vamos andar aqui. Uma branca. E o outro fio, nós vamos andar três. Porque isso aqui, depois, a gente vai juntar ali no E, pra ficar abaixadinho, tá? No E, no caso, né? Falei no E, no E. Então, eu vou deixar o meu fio já prontinho, tá? Ó, ele vai ficar prontinho, transpassado aqui nessa bolinha. Nessa branca aqui. E agora, nós vamos pegar um pedaço de nylon pra finalizar. Não precisa ser muito exagerado, tá? E aí, nós vamos pegar o nosso F nessa posição aqui. Tá, pessoal? Então, vocês vão pegar nessa posição aqui. E aí, nós vamos contar, aqui de baixo para cima, quatro módulos de quatro. Ou seja, um, dois, três, quatro. Nesse módulo de quatro aqui, é onde a gente vai fazer a partezinha de fora do F, tá? Então, nós vamos passar, pessoal, um fio por essa bolinha aqui. E vamos trabalhar nesse módulo de quatro, certo? Pode ser um pedaço pequeno de nylon, não precisa ser um pedaço grande, certo? Vou passar o nylon ali. No fio da minha mão esquerda, eu vou colocar três bolinhas brancas. E vou transpassar a última, formando o módulozinho de quatro, certo? Direita, nós vamos andar. Uma bolinha branca. Esquerda, vamos colocar duas brancas, transpassar, módulo de quatro. Direita, nós vamos andar. Uma bolinha branca, tá, pessoal? Esquerda, vamos colocar duas brancas. E vamos transpassar, formando o módulo de quatro. E agora, o fio da minha mão direita, nós vamos andar por duas bolinhas brancas seguintes. Esquerda, nós vamos colocar uma branca. E transpassar, formando o módulo de quatro, tá? Pra evitar, pessoal, todo o trabalho da gente ficar passando o fio daqui pra lá, Eu resolvi fazer esse ladinho separado, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós só vamos circular as quatro bolinhas que sobraram, tá? Depois que a gente circulou, a gente vai amarrar, certo? E esconder o nó. Ó, ó, esconder o nó e cortar o excesso, tá? Cortar o excesso. Vai ficar assim, certo? E agora, nós vamos pegar um pedaço, também não precisa ser muito pequenininho, mas também não muito grande. Que é só pra gente conseguir fazer a junção ali do F com a letra E, tá? Vamos pegar, então, aqui nessa posição, pessoal, e contar quatro módulos de quatro. Que tem que ser nessa carreira aqui, né? Ó, pego aqui. Um, dois, três, quatro. Ó, a quarta carreira, mesma carreira que eu fiz esse aqui. Então, ó, eu passo o meu fio por essa aqui e vou trabalhar nessas quatro, tá, pessoal? Ui, passou um... Passou no caminho, ó, barulhento aqui agora. Ó. Passei o meu fio ali, então. Fio da mão esquerda, eu vou colocar três bolinhas brancas e vou transpassar formando um módulozinho de quatro, tá? Direita, vou andar aqui, uma bolinha branca, essa aqui. Esquerda, eu vou colocar duas brancas, vou transpassar módulo de quatro. Vou andar, uma bolinha branca. Esquerda, eu vou colocar duas bolinhas brancas, vou transpassar módulo de quatro. E agora, para encerrar aqui essa carreira, fio da direita, nós vamos andar por duas brancas, tá, pessoal? Esquerda, nós vamos colocar uma branca, transpassar módulozinho de quatro. E aí, agora, sobrou módulo de quatro ali, nós vamos fazer mais uma carreira. Esquerda, vamos colocar três brancas e transpassar a última, módulo de quatro. Opa, esse branco aqui não tá normal. Ah, tá meio quadrado. Um, dois, três. Vou transpassar formando módulozinho de quatro, tá, pessoal? Direita, eu vou andar uma branca, esquerda, vou colocar duas, transpassar a última, módulo de quatro, tá? Aí, direita, nós vamos andar uma branca, esquerda, vamos colocar duas e transpassar a última, formando módulozinho de quatro. E agora, pessoal, antes de nós unirmos aqui no, na letra F, na letra E, direita, vamos andar duas brancas, vamos colocar uma branca, transpassar, módulo de quatro. E agora, a gente vai, eu vou arrumar essa ponta aqui, e nós vamos juntar agora o F na letra E, tá? Onde que a gente vai juntar o F, pessoal? O F, ele vai ficar aqui, ó. Se vocês botarem a letra E assim, vocês vão ver que nós temos aqui, ó. Contando desse módulo de três, assim, ó, nós temos o módulo de três e um, dois, três módulos de quatro. Então, é nessa carreira aqui, ou melhor, é nessas, nessa bolinha aqui, ó. Que a gente vai colocar, aí, começar a pregar o F nessa carreira, tá? Mas não é nessa aqui, é nessa aqui. Vocês entenderam? É a primeira carreira que a gente começou a fazer do E separado. Lembra que eu fiz só essa parte de cima depois que eu comecei a parte de baixo? Pois então, é nesse módulo aqui, ó. Então, a gente vai começar nessa bolinha aqui, tá? Então, o que que a gente vai fazer, pessoal? Nós vamos pegar aqui a letra F assim. Nesse fio da direita, eu vou colocar uma branca, certo? E vou andar com o fio, pessoal, nessa posição aqui, ó, na letra E. Ó, e vou largar aqui pra gente ver como é que vai ficar. Tem que ficar assim. E aí, a gente vai ver que tá certo. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos colocar uma branca e vamos transpassar. Ó, vai formar o módulo de quatro ali em cima e vai ficar assim. Ah, peguei na bolinha errada, pessoal. Segunda vez que eu faço isso. Ó, eu passei nessa aqui e é nessa aqui. Como eu mostrei pra vocês, eu mostrei no lugar certo. Que é a primeira carreira aqui que a gente fez da parte do E. Nessa bolinha aqui, ó. Nessa aqui, tá? Só eu passei errado. Então, eu vou novamente passar ali. Foi a mesma coisa que eu fiz antes, pessoal. Ali na parte do F, que ficou mais pra cima. Então, é só isso mesmo. Tá? Ó, vocês vão ver que elas têm que ficar assim, ó. Meio que parelhinhas, né? E aí, sim, vai formar o módulo de quatro, ó. Aí, agora, o fio da direita, nós vamos andar uma vermelha. Vai ter que dar um jeitinho de passar ali, pessoal. Porque fica um pouquinho mais ruim. Andar uma vermelha. E o outro fio vai andar uma branca. Tá? Colocamos uma branca. E a gente vai transpassar, formando módulo de quatro. Tá? Direita aqui, nós vamos andar uma branca. E o outro fio vai andar uma vermelha. Vamos colocar uma branca no fio. Transpassar. Vai ficar assim, ó. Tá? E agora aqui, pessoal, vocês vão ver que vai sobrar o módulo de quatro. Nós vamos passar o fio, então. Pelo que dá ali, pode ser branca e vermelha. No meu caso. Ó. Passa. Você vem aqui, então. Você dá o nozinho. Um. Dois. Por que que eu não gosto de fazer letras? Agora vocês me julguem. Quando vocês dizem, ah, a Lili não gosta de ensinar. Não é que eu não gosto. Eu não gosto de fazer. Como é que eu vou ensinar uma coisa que eu não gosto de fazer? Ai, gente. Isso que é. Esse fé eu tô fazendo. Porque ele é fácil. As letras são muito fáceis. Só que como eu não tenho muito a prática, eu demoro um pouquinho. Né? Mas tempo a gente tem de sobra. Eu quis falar no sentido figurado, né? Quer dizer que dá pra fazer a aula tranquilamente. E aí, por isso que eu não faço letra. Já imaginou se eu for fazer uma letra detalhada, que nem aquelas maravilhosas que a Glória tem? Hum, é duas horas pra finalizar uma letra. Mas pode ser que eu faça. Porque eu gosto de fazer umas gambiarra. Gambiarra é meu nome do meio. Eu gosto de fazer gambiarra. Pode ser que eu consiga. Quem quiser deixar assim, pode. Eu acho que ficou legal, né? Mas eu vou fechar. Vou fechar porque eu acho mais bonitinho. Tá? Então, eu vou fechar aqui a minha letra. E aonde que eu vou fechar, pessoal? Eu vou descer aqui o meu... Não vai ficar muito fechado, será? Vou nessa aqui. Ó, pessoal. Eu quero fechar nessa aqui, ó. Acima desse módulo de quatro aqui que a gente juntou uma na outra. Nesse módulo de quatro aqui, nessa bolinha aqui, ó. Eu gosto de passar o fio. Então, eu vou passar um pedaço de fio ali. E vou dar um nó pra mim ver como é que vai ficar. Eu quero fechar esse F. E aí, pessoal, a gente dá uma ajeitadinha. Puxa pra lá, puxa pra cá. Aqui, esconde o nó por dentro da bolinha. Ó. Sempre vai puxando pra um lado, puxando pro outro. Puxa pra cá, puxa pra lá. E assim você faz o fio entrar com mais facilidade dentro da bolinha. Não precisa você arrebentar a sua peça e nem machucar a mão. E isso eu aprendi agora esses dias, viu, pessoal? Depois de anos. Então, experiência. A gente vai adquirindo ao decorrer do tempo na prática, né? E olha só, pessoal. Finalmente, obrigado Deus. Finalizamos mais essa aulinha. Ficou realmente muito bonito esse chaveiro. Espero que vocês tenham gostado. Agora é só escolher aqui onde vocês querem botar uma argolinha de chaveiro. Como eu fiz aqui, ó. E colocar a sua argolinha de chaveiro. Ficou perfeito. Dá pra fazer uma produção boa. Depois que vocês fizerem a primeira vez, vocês já pegam o jeito. Já fica mais fácil de fazer. Tá, pessoal? E muito obrigada pelo... Pra quem me acompanhou até aqui. Vou esperar o comentáriozinho de vocês. Porque isso me impulsiona bastante. E bora lá fabricar muitos chaveirinhos fé. Porque eu tenho certeza que vai ser aí, ó. Um salto na renda de vocês. Tá bom? Façam e depois vocês me falem se é verdade ou não. Porque eu tenho certeza que o pessoal vai amar esse chaveiro, pessoal. Principalmente o pessoal aí de igreja... É... De igreja... Católica. De igreja... Que seja crente. Enfim. Tá, pessoal? Então... Fiquem com Deus. Muitas vendas pra vocês. Bom trabalho pra todo mundo. Me marquem lá no Instagram. As pecinhas maravilhosas de vocês. E um beijo. Até a nossa próxima aulinha. Tchau, meus queridos. Tchau, meus queridos.